Salve, rapaziada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Começando mais um vídeo aí para a TV Alviverde. Mais uma notícia aí chata, uma notícia aí que deixa a gente nervoso, né? Não basta todos os problemas com ingresso que a gente tem tido aí recorrentemente, né? Toda vez problema para pegar ingresso, os ingressos acabam na mão de cambistas. Agora o jogo alterado das quatro horas da quarta-feira para nove e meia da noite na quarta-feira. O Palmeiras vai deixar isso acontecer? No meu ponto de vista, você vendeu o ingresso com o horário das quatro horas e agora você vai alterar de quatro para nove e meia? Aí na quinta-feira todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo vai ter que ir embora, pegar metrô, quase fechando, né? Se Deus quiser o Palmeiras ganhar e for campeão, né? Quer dizer, é brincadeira, né? Tomara que a diretoria do Palmeiras entre nesse rolo aí, né? Agora que já está sendo divulgado aí, saiu na Globo, saiu em outros sites também. Eu espero que o Palmeiras some uma providência aí, né, mano? Isso é totalmente, na minha visão, é ilegal, né? Você marca ali o jogo de um horário, várias pessoas que já tinha aquele horário, né, pra ir no jogo e você altera, né? Quantas pessoas agora não podem, não vão poder ir no jogo, né? Pessoas que vêm do interior, pessoas que vão acordar cedo na quinta-feira, tem que dormir cedo também. Você ia ter no jogo de um dia de feriado aí, o Palmeiras jogar às quatro, ótimo horário e agora vai mudar pra quarta-feira, nove e meia da noite. Horrível, horário horrível. Eu espero que o Palmeiras se pronuncie aí e bata o pé. Vamos ver se a dona Leila aparece aí nessa história aí, porque, nossa senhora, é só com o Palmeiras que acontece essas coisas, mano. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, gostou do horário, né? Tem gente que gostou do horário, né? Fala aí o que você acha, acha que o Palmeiras deveria intervir nessa relação de horário? Deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Valeu, rapaziada, vamos esperar aí os próximos capítulos aí dessa história e esse jogo aí com vários problemas aí antecedendo o jogo. Valeu!